Paulo Gabriel tem 10 anos e participou de um evento promovido por uma entidade em Campina Grande. Neste evento estavam presentes captadores de vários clubes do país. Gabriel foi o único escolhido para o clube do Fluminense. Nesse evento que Gabriel participou foram 4 dias, praticamente estavam lá 200 crianças, entre nessa faixa etária de 10 a 13 anos e Gabriel com 10 anos foi o único escolhido para o clube do Fluminense, já que um desses observadores era do Fluminense. Então joga desde 5 anos, Gabriel? É. Eu perguntei a ele também antes da gente gravar, qual era o jogador que ele se espelhava, que ele sempre assistia. Qual é o jogador? Mbappé. Mbappé, olha só. Então, Gabriel, você vem treinando bastante, ele vem treinando bastante, né? Gabriel é um jogador que é muito técnico e não falta, por exemplo, a disposição, o desejo de estar praticando. A gente marca treinos extras, ele está presente, porque é um jogador que nasceu para isso, né? É a diferença dos jogadores. Tem muitos jogadores em todos os lugares, mas assim, enquanto os jogadores com a mesma disposição, técnica, habilidade, compromisso, é muito pouco e Gabriel faz essa diferença. Então a gente está aqui gravando porque é difícil selecionar uma criança assim para viajar, participar de um time tão importante, né? E daí tem essas dificuldades, né? De levar ele até o Rio de Janeiro, é isso? Exatamente. Então estamos aqui gravando para fazer uma campanha. Como vai ser, Edson, mais ou menos, essa campanha? Como é que as pessoas podem estar ajudando? É, essa vitrine lá do Rio de Janeiro, do Fluminense, vai ser nos dias 6 ao 10 do mês de novembro. E aí a gente tem que mobilizar os recursos para transporte e hospedagem, né? Então estão sendo feitas várias campanhas, na verdade. Não é uma única campanha. Já vem mobilizando a sociedade de uma forma geral, amigos estão ajudando de uma forma ou de outra. E aí a necessidade é conseguir esses valores financeiros, na verdade, né? Para pagar a passagem, pagar a hospedagem, tanto dele como a minha que vai acompanhá-lo nessa viagem. Os pais devem estar muito felizes, né? Com certeza. Os pais, a cada dia, estão buscando informações de como foi isso, como isso. Às vezes até nem acreditam, né? Nem acreditam. Porque dentro de um país como o Brasil, que tem milhares de jogadores, e aí nem todos são aproveitados, né? Na verdade, isso é um celeiro do esporte. E todo o esforço que a gente conseguir mobilizar para esse evento, para levar o Gabriel, para essa experiência nova lá no Fluminense, vai ser importante. Então, como as pessoas podem estar ajudando? Para quem está em casa assistindo agora, como é que eu faço para ajudar o Gabriel? Então, se você quiser, puder fazer a sua doação em espécie, pode enviar. Entre em contato pelo WhatsApp, a gente vai deixar disponível o... Fica na tela o WhatsApp, o Pix também. O número do WhatsApp, exatamente. O Instagram, e você faz uma doação. Nós temos, por exemplo, nesse dia 15, Jonas, já também de um apoio, a gente vai fazer uma rifa. Um produto simples, vai ser uma chuteira nova, doada por uma empresa aí. A gente quer agradecer, inclusive. E no dia 15, a gente vai fazer sorteio, uma rifa. Se você puder ajudar, compra a rifa. A gente vai estar divulgando esse bilhete a partir de amanhã, para você poder também ajudar no Instagram, no WhatsApp, nos grupos sociais, para a gente poder... Também outro recurso para a gente poder ajudar o Gabriel nessa viagem. Então, muito bem. O Instagram está aparecendo na tela. O número do Pix também, as pessoas estão distantes, fora daqui do Campina Grande, quer ajudar também. Pode fazer a doação também pelo Pix aí. Exatamente. Então, a gente quer agradecer muito, né, Gabriel, o atleta aqui. A gente tem no nosso projeto, Jonas, hoje, quase 100 atletas, que praticam ali desde os 4 anos de idade até os 17. E tem muitos destaques também. O Paulo Gabriel é um deles, hoje é o principal. Mas tem muitos atletas que também vão ter oportunidade de crescer junto com o nosso projeto. O Gabriel é um jogador de alta qualidade, está aí selecionado agora para um grande clube do Brasil. E essa oportunidade, a gente fica muito feliz com isso. Muito, como eu falei, temos 100 atletas, mas todos colaboram com ele, né. É preciso ter uma equipe, a gente está com o espaço aberto, passar o endereço aqui. Nós estamos trabalhando hoje na escola Major Veneziano, com treinamentos no final de semana. E se você quiser participar também, entrar em contato, pode. Nós estamos com as portas abertas para receber crianças a partir de 4 anos até os 17, para poder começar na vida esportiva, formação esportiva mesmo. Muito bem. Então, só é procurar também, né, quem quiser, a criança, o jovem que quiser participar, aqui na escola estadual Major Veneziano. Quais os dias, o horário? É só no sábado pela manhã. Eu só agradeço que está me ajudando. Eu só agradeço que está me ajudando.